Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não viu, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre remoção de vírus Mas, e se de repente você pegou um ransomware e você não sabe o que fazer? Calma, nem tudo tá perdido Existem algumas soluções que a gente pode tentar ainda fazer pra recuperar os seus arquivos Existem alguns tipos de vírus que já possuem a chave distribuída na internet Eu vou só mostrando pra vocês o local exato pra vocês poderem fazer essa pesquisa E ver se de repente esse é o caso de vocês Se você é novo por aqui eu já te peço pra não se esquecer de deixar o seu like Já dá aquela curtida Habilita o sininho das notificações pra você não tá perdendo Toda semana eu tenho um vídeo novo com dicas ótimas pra melhorar a performance do seu computador Também peço a ajuda de vocês pra colocar suas dúvidas nos comentários Eu vou tá tentando responder todo mundo na medida do possível Meu nome é Davi Carvalho e esse é o Micro Help, o canal que ajuda você na área de TI Então pessoal, pra gente poder tá começando esse vídeo De repente algumas pessoas tiveram o seu computador contaminado por ransomware E de repente outras ainda não sabem como isso acontece Então antes da gente começar, tem algumas dicas básicas pra gente poder tá seguindo, tá? O primeiro procedimento, se o seu computador foi contaminado Se for um computador dentro de casa Mas principalmente se for um computador de escritório, de trabalho É você desconectar ele da rede, tá? Você vai desplugar o cabo de rede Pra aquele vírus ali não tá contaminando o restante das máquinas nos outros computadores O segundo procedimento antes da gente começar realmente a parte prática É se por acaso você tem algum backup Algum HD externo, algum pendrive Que já tenha os seus dados gravados do computador Você não espeta o seu backup agora Se você fizer isso, o seu backup vai ser contaminado também Tanto seu HD externo quanto seu pendrive Então a primeira dica é a gente isolar o computador A gente vai desconectar o cabo de rede Pra poder isolar ele da rede E a gente vai também não conectar HD externo ou pendrive Se por acaso a gente tiver feito o backup E o terceiro aviso antes da gente começar a colocar a mão na massa É não paguem o valor, tá bom? Isso daí nada mais é do que um estelionato, né? A pessoa tá sequestrando seus dados Pedindo resgate dos seus dados, tá? E se você ficar atentado a você pagar o valor Por mais que seja importante seus arquivos Você não tem garantia de que o ladrão vai realmente te dar a chave de descriptografia Então, assim, é essencial que você também não esteja ajudando A essa situação se prolongar, né? Porque você tem ladrões por trás disso Sequestrando dados de vários computadores, de empresas, enfim E na hora que você tá pagando o resgate Você tá ajudando eles a se manterem, né? Então, vamos deixar de exemplo aqui Eu baixei dois vírus Tá? Vamos testar o primeiro que é o Tesla Tesla Crypt Então, vamos supor que você baixou algum arquivo da internet Achando que era um jogo, alguma coisa assim E você executou ele Automaticamente, quando você executar Ele vai demorar um pouquinho E depois de um tempo ele vai criptografar os seus arquivos Então, como aqui vocês podem ver A gente tem um arquivo de Excel A gente tem arquivos de JPG A gente tem um arquivo de TXT MP4 DOCX Então, se a gente aguardar um tempinho Automaticamente o vírus já vai começar a entrar em ação Então, como vocês podem ver aqui na tela O vírus já acabou de criptografar todos os arquivos, né? O arquivo de Excel De Excel Os arquivos de imagem O arquivo TXT E o arquivo do Word Logo em seguida Todo o ransomware Ele vai habilitar uma tela pra você Te mostrando o que aconteceu As telas mudam, né? De acordo com o vírus Eu vou mostrar pra vocês um outro tipo de vírus aqui O GIGSOL Mas nesse daqui ele mostra aqui O endereço do Bitcoin Pra você poder fazer o depósito do valor que eles querem Pra daí eles poderem estar liberando a chave Pra poder estar descriptografando Os documentos que foram criptografados Então, aqui o primeiro procedimento Aconteceu essa questão Dos seus arquivos serem contaminados É a gente procurar no site Que eu vou estar deixando aqui na descrição Pra gente poder ver se já existe uma chave de descriptografia, né? O nome do site é IDHandsomwareMawareHunterTeam Quando carrega o site Você tem essas opções aqui A gente pode estar tanto fazendo o upload do arquivo Que mostra aquela mensagem Ou a gente pode estar enviando algum arquivo Que foi criptografado No caso, a gente vai escolher essa segunda opção aqui E a gente vai escolher qualquer documento Que tenha sido criptografado Tá? No caso, vamos escolher aqui a planilha do Excel E vamos clicar aqui no botão de upload Prontinho Ele achou Esse ransomware é decryptável Então, a gente vai clicar aqui Pra gente poder estar baixando o arquivinho Pra gente poder estar resgatando os nossos arquivos Aqui é só a gente fazer o download desse arquivo No caso, pra esse Ransomware, né? Específico, né? Cada Ransomware vai ter uma página específica Quando nós fizermos o download do arquivo Pra poder desencriptografar o vírus O próprio Chrome Ele vai exibir essa mensagem Dizendo que Ele pausou aqui por motivo de segurança A gente vai clicar em exibir todos E a gente vai clicar em manter Manter mesmo assim E aí ele vai fazer o download do arquivo Agora a gente vai lá pro local Onde está o arquivo No caso, a pasta downloads E a gente vai extrair ele Agora que a gente extraiu o arquivo A gente vai dar dois cliques E a gente vai executar No caso, desse vírus aqui Eu sei que é esse Tesla Decoder Se você ficar em dúvida Provavelmente dentro do pacote Da ferramenta de descriptografia Você vai ter um documento TXT Indicando o que é pra você ler, né? No caso aqui ele te dá As instruções do que você tem que fazer Aí a dúvida é Se você não sabe inglês Colocar no Google Translator Mas aqui basicamente Ele está pedindo pra eu executar Esse arquivo como administrador É o que a gente vai fazer aqui Ele abriu essa janela daqui Ele me tem várias opções E a opção que a gente está querendo Essa daqui É Desencriptografar a pasta No caso eu vou colocar A pasta de documentos, né? Que a gente tem os arquivos lá Vou dar o OK Ele está perguntando Se a gente quer deletar os arquivos originais Eu vou clicar em não, tá? Pra eu mesmo assim manter os arquivos originais E ele mesmo assim Conseguir desencriptografar tudo Prontinho Ele já terminou A parte de desencriptografia E agora na parte de documentos Como vocês podem verificar A gente tem um documento que está criptografado E a gente tem um documento original Não, se a gente abrir aqui A gente consegue abrir o documento normal agora de novo Tá? Esse documento aqui está OK A gente tem as imagens também Se eu abrir aqui Ela vai aparecer normal Sem problema nenhum E a gente tem um arquivo txt também Tá OK E a gente tem um arquivo do Word Beleza, pessoal Agora a gente simulando aqui o segundo vírus, né? Vamos supor que a gente baixou Realmente algum arquivo na internet Ele dá essa mensagenzinha aqui E logo em seguida Os nossos arquivos vão ser encriptografados Bem rápido, né? Nós temos poucos arquivos Mas eles já foram encriptografados com a extensão .fan E logo em seguida também Vai começar a aparecer a tela de mensagem Dizendo que os arquivos foram encriptografados E pedir o resgate Então como vocês podem perceber Mal os arquivos foram encriptografados Já aparece aquela telazinha, né? Dizendo que os arquivos foram encriptografados E a gente precisa da chave de registro E a gente vai repetir o mesmo procedimento Como vocês podem ver Logo depois de terminar a mensagem Ele coloca um contador aqui Pra botar um pouco de pressão pra gente E nós vamos naquele mesmo site Mais uma vez E vamos pegar um arquivo de exemplo A gente vai repetir o mesmo procedimento Vamos lá na parte de documentos Vamos escolher qualquer documento Que foi criptografado Vamos clicar em upload E a gente vai ver se tem uma chave disponível Beleza, ele já achou a chave Vamos clicar, vamos baixar o arquivo Como eu falei pra vocês Cada ransomware é uma página diferente É um arquivo diferente Beleza, agora é só clicar em download do arquivo Lembrando pra gente sempre executar o arquivo Como administrador, tá? Vamos mostrar na pasta Executar como administrador E aqui ele vai perguntar Mais ou menos a mesma coisa do arquivo anterior Se a gente quer rodar Pra desencriptografar o Drive-C inteiro Ou se a gente tem alguma pasta específica No caso a gente tem a pasta de documentos Que a gente tá fazendo como exemplo E aí você vê conforme vai ser no seu computador Vamos dar o OK Vou remover essa primeira aqui E vamos clicar no Decrypt Beleza, ele já terminou aqui todos, né? São poucos arquivos que tem no computador E se a gente olhar aqui na pasta de documentos A gente vai ver a mesma situação A gente vai ver o arquivo que tá criptografado ainda E os nossos arquivos originais Então pessoal, agora que a gente já viu Como desencriptografar os arquivos A gente precisa fazer a cópia pro nosso HD Mas de uma forma segura Vamos repetir o mesmo procedimento Que a gente fez no primeiro vídeo De remoção de vírus A gente vai clicar aqui na barra de pesquisa Vamos digitar msconfig E aqui msconfig a gente vai selecionar Aqui a inicialização do sistema A aba E vamos tá marcando essa opção aqui Inicialização segura E vamos dar o OK Nosso computador vai reiniciar E quando o nosso computador reiniciar Ele vai tá reiniciando em modo seguro Então ele não vai tá carregando nada Inclusive o driver Prontinho pessoal O computador já tá reiniciando em modo seguro Então aqui não tem problema nenhum Pra você tá podendo conectar seu pendrive E fazer a cópia dos seus arquivos Que foram desencriptografados Tá bom? Logo após isso O próximo procedimento seria A gente refazer a instalação do Windows Pra gente poder ter segurança Eu vou tá colocando aqui um cardzinho E o link na descrição de um vídeo Que eu ensino a vocês como fazer a instalação do zero Então vamos lá pessoal Depois da gente ter feito o backup dos nossos dados Ter conseguido fazer a descriptografia E ter feito uma nova reinstalação do Windows Como que a gente pode fazer Pra se precaver Pra essa situação não ocorrer novamente Ou pelo menos a gente dificultar Que isso aconteça novamente A primeira coisa que a gente vai fazer É manter o Windows atualizado Então aqui embaixo na barra de pesquisa A gente vai colocar o Windows Update E vamos verificar se todas as atualizações do Windows São as mais atuais A gente vai clicar aqui Retomar as atualizações E a gente vai deixar ele fazer essa procura aqui Na minha máquina provavelmente não vai aparecer nada Porque ela já tá a mais atualizada Essa máquina de teste Mas provavelmente pode ser que na sua máquina não esteja E aí você precisa fazer todas as atualizações sugeridas aqui pelo Windows Conforme vocês podem ver Mesmo a minha máquina eu tendo feito a atualização Ainda tem mais algumas aqui pra serem feitas Então pessoal A segunda dica na realidade É ter um bom antivírus Eu sei que a gente tem várias opções de antivírus gratuitos Mas eu particularmente gosto muito dos antivírus da Kaspersky Eu vou estar deixando aqui um link na descrição E ela tem planos bem baratos Geralmente a anuidade pra um ano E assim o preço é bem em conta mesmo Eu gosto muito desse Kaspersky Total Security É óbvio né Mais uma vez falando Não é porque você tem o antivírus Que você vai ficar invulnerável com relação aos vírus Mas com certeza já ajuda bastante Vocês veem os planos já são a partir de R$32,90 por ano Então assim um preço bem razoável Pra todo mundo poder estar adquirindo uma versão Vamos lá pessoal O terceiro procedimento que a gente pode fazer A gente pode estar criando uma pasta Nossa Necessariamente não precisa ser na área de trabalho Você pode criar aqui na raiz da unidade C Então vamos supor que a gente crie uma pasta Chamada Arquivos Importantes E vocês tem o hábito de colocar todos os arquivos importantes nessa pasta E a gente vai estar fazendo um procedimento aqui com o Windows Defender Pra gente poder estar habilitando a proteção do próprio Windows Defender do Windows Pra ele poder estar blindando as pastas principais Aqui embaixo basicamente você pode escrever só o Windows Aí já vai ter essa opção aqui Proteção contra vírus e ameaças E agora aqui na parte de baixo Se a gente enrolar a tela lá pra baixo tem a proteção contra ransomware A gente vai clicar aqui em gerenciar a proteção contra ransomware Vamos estar habilitando a opção E aqui em pastas protegidas Se a gente clicar Vocês vão ver que na realidade todas as pastas principais do Windows Documentos, imagens, vídeos, música, favoritos Ele já coloca como padrão Então tudo que tiver nessa pasta já vai estar protegido Então o que a gente vai fazer A gente só vai adicionar aquela pasta que a gente criou Adicionar uma pasta protegida E a gente vai estar apontando lá pra pasta que a gente criou na raiz do C De arquivos importantes Pronto, a gente já acrescentou Então tudo que a gente colocar nessa pasta Já vai ter uma proteção extra com relação a qualquer vírus de ransomware Ele não vai deixar criptografar os arquivos que estão dentro dessa pasta E por último, mas não menos importante A gente também pode estar adquirindo algum backup na nuvem Eu particularmente gosto muito do Dropbox Não é um preço muito barato Eu sei que é um pouquinho oneroso Mas a versão gratuita permite que a gente tenha 2 GB de arquivos Sem precisar pagar nada de graça Mas a vantagem é que o Dropbox, o OneDrive, o Google Drive Eles possuem, na realidade, esse histórico aqui De 30 dias de arquivo Então por que isso é importante? Porque se a gente deixar os nossos arquivos importantes Dentro de um backup na nuvem como esses Se acontecer de a gente pegar um vírus, um ransomware O que o ransomware vai fazer? Ele vai apagar o arquivo O arquivo original e vai deixar o arquivo criptografado Então com esse histórico aqui, de 30 dias A gente consegue recuperar os nossos arquivos que foram apagados pelo ransomware Então assim, caso você seja contaminado por um vírus Que não tem ainda a chave de descriptografia O backup na nuvem vai acabar te ajudando Porque aí você tem grandes chances de conseguir recuperar todos os seus documentos Eu vou estar deixando os links aqui na descrição Tanto o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive E vocês analisam se vale a pena ou não Eu particularmente tenho na minha máquina Eu já perdi arquivos antes E a gente sabe como é que é ruim Poder perder algum arquivo e a gente não ter backup Beleza pessoal, terminando todas as configurações Infelizmente não são todos os vírus As variáveis de ransomware que possuem vacinas disponíveis Mas eu espero que você tenha conseguido Que esse seja o seu caso Mas se por acaso não for É sempre bom a gente poder saber por onde começar novamente E não repetir os nossos erros Se esse vídeo foi útil para você Eu já te peço para estar clicando no botão de inscrever Se já habilita o sininho das notificações Para não perder quando chegar um vídeo novo Aproveita e dá aquela curtida no canal Isso tem ajudado bastante na divulgação do canal Também te peço para colocar seus comentários Eu vou estar tentando responder a dúvida de todo mundo Na medida do possível Valeu pessoal, até a próxima!